Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Família, estamos de volta de Assis Martins no nosso programa Maestro, bem-vindo de Assis Martins Não esqueça de lembrar que me falou Que eu era o amor da sua vida Não apague da memória a nossa história Se você sair de mim, não tem saída Quantas vezes na pracinha de Iracema Declamei tantos poemas pra você Seu sorriso tinha luz do amanhecer E seu beijo vitamina pra viver Eu não era Landerló, Jay Gistin, nem Rony Vó Nem você era estrela de cinema Mas te amar era tão bom Era uma delícia teu batom Minha musa, minha deusa de neon Eu não era Landerló, Jay Gistin, nem Rony Vó Nem você era estrela de cinema Mas te amar era tão bom Era uma delícia teu batom Minha musa, minha deusa de neon Quantas vezes na pracinha de Iracema Declamei tantos poemas pra você Seu sorriso tinha luz do amanhecer Seu sorriso tinha luz do amanhecer E seu beijo vitamina pra viver Eu não era Landerló, Jay Gistin, nem Rony Vó Nem você era estrela de cinema Mas te amar era tão bom Era uma delícia teu batom Minha musa, minha deusa de neon Show do Tato Júnior Diazis Martins Estou aqui Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim E assim eu ando Pensando em você E nesta angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Volta bem me amar Volta bem me amar Sei que não mereço esse fim Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Show do Tato Júnior Show do Tato Júnior Você deixou Um vazio em mim E assim eu ando E assim eu ando Pensando em você E nesta angústia Eu não vou sofrer Eu não sei viver Eu não sei viver Sem o seu amor Sem o seu amor Sem o seu amor Não faz assim Volta bem me amar Sei que não mereço Sei que não mereço esse fim Sei que não mereço esse fim E assim eu ando Dia 6 Martins no nosso programa Tudo bom Dia 6? 40 anos de música 40 anos de música 40 anos de música, 40 anos de disco gravei o primeiro disco em aliás, 1983 e quantos anos de advogado? lá no Paulo Guedes, ali no centro e quantos anos de advogado? a de advogado foi de 89 para cá, uns 28 anos mais ou menos, uns 30 anos já porque além de um grande cantor também é um grande advogado parabéns porque Tato, qualquer pessoa que passou por essa essa fase que eu passei ele fica na vida artística mas ele fica muito inseguro é, tem que ter uma coisa paralela é, tem que ter uma coisa paralela você tem altos e baixos por exemplo, eu com os 10 mandamentos do amor em 1996 eu tive um pique um pique quando eu atingi o sucesso o que é o sucesso? é você ficar famoso e pegar em dinheiro tranquilo, tranquilo aí foi o que aconteceu comigo mas quem quiser contratar o Diacis Martins para um grande São João, liga para onde? olha, vai no Instagram arroba Diacis Martins Cantor vai no Instagram o Instagram é importante lá tem nossos contatos arroba Diacis Martins Cantor a família está pedindo para você cantar mais pois vamos solta maerto vem com mim show do Tartu Júnior então o Diacis Martins é nóis o Diacis Martins Cantor tem que ter carinho tem que ter jeitinho tem que dar aquilo que ela quer os 10 mandamentos do amor para conquistar uma mulher tem que ter carinho tem que ter jeitinho tem que dar aquilo que ela quer primeiro tudo começa com a paquera seu olhar bem dentro do olhar dela e com jeitinho lhe tire para dançar dança macio pra ela se aconchegar segundo um taco de interrobar avião suavemente vá pegando em sua mão terceiro cheiro pra sentir o seu perfume olhando as outras pra ela sentir ciúme o quarto é brincar no escurinho ser um louco mau e ela um chapéuzinho o quinto tem que ser bem safadinho presta atenção agora o sexto mandamento que ela não vai te esquecer um só momento repita a dose e sentir que ela gostou na hora a galo chama de meu amor sétimo toque ele fala de paixão fala somente das coisas do coração oitavo mandamento diz para jurar e ser fiel até a morte lhe levar no nono você diz que vai voltar diz que amanhã vai telefonar no décimo deixe ela esperar dia 6 martins show do tapu júnior oitavo mandamento diz para o amor para conquistar uma mulher tem que ter carinho tem que ter jeitinho tem que dar aquilo que ela quer tem que dar aquilo que ela quer primeiro tudo começa com a paquera seu olhar bem dentro do olhar dela e com jeitinho lhe tire para dançar dança macio pra ela se aconchegar segundo um tapu de derrubar avião suavemente vai pegando em sua mão terceiro cheiro pra sentir o seu perfume olhando as outras pra ela sentir ciúme o quarto é brincar no escurinho celular com o mal e ela um chapéuzinho quinto tem que ser bem safadinho presta atenção agora o sexto mandamento e ela não vai esquecer um só momento repita a dose e sentir que ela gostou na hora H lhe chame de meu amor sétimo toque ele fala de paixão fala somente das coisas do coração oitavo mandamento diz para jurar e ser fiel até a morte lhe levar no nono você diz que vai voltar diz que amanhã vai telefonar no décimo deixe ela esperar dia 6 martins excelente show obrigado meu amigo volta sempre no nosso programa de assistir valeu valeu demais muito obrigado querido olha gente vamos dar início agora ao show de novos talentos uma promoção de HS Baterias Hermínio Santiago o primeiro lugar vai levar 2 mil reais no final do concurso mais uma bateria Moura e um troféu do HS Baterias o segundo lugar vai levar 500 reais mais um troféu o terceiro lugar leva 300 reais um abraço para o meu amigo Hermínio Santiago do HS Baterias o homem que apresenta um programa na FM Líder e que também é líder de audiência é mas para receber o primeiro atração do do novos talentos vamos receber Marcílio Show no nosso programa vem pra cá Marcílio bom dia galera boa tarde boa tarde qual música você vai defender hoje querido te amo demais do nosso amigo Rodrigo ah maravilha vamos cantar a pedido do maestro aí viu a pedido do maestro boa sorte vamos lá te amo demais me amarro em você vivo tão triste andando sozinho lembrando você se existe uma chama no meu coração no meu coração venha comigo sentir o amor e não diga não me diga o que faço me diga onde vou é triste demais viver sofrendo assim como estou eu posso lhe dar tudo o que quer mas você não me liga e não me ajuda a esquecer é muito comum no amor a gente perder eu te amo eu te amo demais eu me amarro em você vivo tão triste andando sozinho lembrando você mas eu te amo demais eu me amarro em você vivo tão triste andando sozinho lembrando você valeu Marcílio Show valeu Marcílio Show boa sorte querido é isso está no desfile dos novos talentos Samuel Reis no nosso programa vem pra cá Samuel Reis tudo bom? muito prazer estar aqui pela primeira vez satisfação é nossa querido lhe receber qual música você vai defender hoje? meu maestro vai botar agora Maluco Beleza How Seixas um rapaz bom demais um repertório avaliado você é Maluco Beleza? demais boa sorte obrigado e quando você se esforça pra ser um maluco total na loucura real eu do meu lado aprendendo a ser louco um maluco total na loucura real controlando a minha maluquês misturada com minha lucidez vou ficar 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 com certeza maluco beleza eu vou ficar 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 com certeza maluco beleza e esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir seguir por não ter onde ir controlando a minha maluquês misturada com minha lucidez vou ficar vou ficar ficar com certeza maluco beleza eu vou ficar ficar com certeza maluco beleza brigado aí Samuel Reis obrigado querido parabéns parabéns mas tem mais atração família agora é a vez do de pádua vem pra cá de pádua aí de pádua beleza satisfação querido tudo beleza escolhi a boate azul boate azul é porque você se lembra que aqui em Fortaleza tinha duas boate azul era o senadorzão é o senadorzão e o barba azul o barba azul beleza beleza menino doente de amor procurei remédio na vida noturna com a flor da noite é uma boate aqui da zona sul a dor do amor é com outro amor que a gente cura vem curar a dor desse mal de amor na boate azul e quando a noite vai se agonizando ao carão da aurora os integrantes da vida noturna se foram dormir e a dama da noite que estava comigo também foi embora fecharam fecharam-se as portas sozinho de novo tive que sair saí de que jeito que nem sei o rumo para onde for muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui da zona sul eu bebi demais e não consigo me lembrar se quer qual é o nome daquela mulher a flor da noite da boate azul Obrigado Pois é Show demais Vem pra cá por gentileza Marcílio Show e Samuel Reis Fica os três aqui por gentileza Aí Pertinho um dos outros Um do outro aí É Leilinha Começar pela Leilinha Souza Hoje tá difícil Eu não posso levar nenhum pra casa né Porque meu marido bota pra correr Mas dá pra ver que todos são profissionais Todos cantaram muito bem Gostei muito da escolha das músicas Mas hoje eu vou ficar com Samuel Reis Cantou muito bem Parabéns Primeiro voto Cleito Borins Quem você vai levar pras óticas Borins Ah meu amigo Eu vou dizer Tem gente aí de muito bom gosto usando óculos Outros não estão usando mas deviam Mas eu quero mandar aqui aproveitar e mandar um abraço pro Alberto Jorge que é presidente do fã clube do Raul Seixo Um deles deve ter vários e o Alberto Jorge é presidente de um deles e hoje teve aqui um representante aqui do Raul Seixo Bom todo mundo aqui eu acredito tem mais ninguém brincando aqui tudo é profissional é vozeirão né cada um com a voz mais bonita do que a outra mas o Di Paula ele é um é um da velha guarda aí quando ele solta a voz todo mundo aqui se treme já tinha gente querendo chorar a emoção grande então eu vou empatar temporariamente essa parada aí votando no Di Pádua Di Pádua então já tem um voto aí o Di Pádua e o Samuel Reis um voto também mas todos foram muito bem jornalista Raíssa Castro seu voto hoje querida gente vocês estão de parabéns gostei de você gostei de você você tem um vozeirão incrível e você me ganhou o do meio do meio o doutor Raul Seixas é o é o é o Samuel Samuel quem é o seu voto hoje querida bem todos foram muito bons estão de parabéns realmente dá pra perceber que todos são profissionais né eu fiquei muito balançada aqui com o Samuel e com o Di Pádua né tem um vozeirão muito bom né mas eu vou ficar com o Di Pádua pra empatar aí com o Di Pádua deixar a galera aqui por gentileza desempatar Cacau preciosa seu voto hoje pra quem é querida realmente eu quero mandar uma boa tarde para a família brasileira que está nos assistindo bom domingo a todos eu quero dizer pra vocês que se eu pudesse levar todos os três lá pra casa mas eu só moro do cômodo com quarto e banheiro então não dá viu mas eu todos cantaram muito bem então de parabéns mas eu vou ficar com o Di Pádua aí ó vai levar vai ficar com o Di Pádua é o Di Pádua porque tem o Di Pádua a cabeça é branca mas eu tenho certeza que o talo é verde então vamos levar no Ilha beleza Laninha Ribeiro cantora seu voto hoje querida boa tarde família tá tudo bem difícil né mas hoje vou ficar com Marcílio Show Marcílio Show anota Cleito Boris por gentileza solta a música do Poeta tá melhor que lá em casa tá bom vai vai sai de casa da rotina pra ficar com as meninas só pra ver como é que é tem bebida tem lagosto tira gosto de filé tem muita mulher bonita pra o que der e minha tem massagem do pescoço da cabeça até o pé sanfoneiro tá tocando cantando puxando o volo uma fica requebrando outra senta no meu polo se eu digo que eu não quero ela me chama de mole aqui tá bom tá melhor que lá em casa aqui tá bom tá melhor que lá em casa aqui tá bom tá melhor que lá em casa aqui tá bom tá melhor que lá em casa tá bom maestro aqui tá bom eu te amo demais eu me amargo em você vivo tão triste andando sozinho lembrando você e quando você se esforça pra ser o maluco total na loucura real cada man da noite que estava comigo também foi embora fecharam-se as patas sozinho de novo tive que sair apuração Cleiton Mori nós sabíamos que ia ser difícil avisamos aqui desde o começo então tá um empate entre Marcílio Show e o de Pádua a minha sugestão é como está empatado é deixar eles resolverem na porrada mesmo ou se for o caso se for o caso pegar esses dois votantes nós temos duas pessoas que votaram no Samuel Reis e dizer que agora nessa nessa repescagem aqui eles votem entre os dois aí pra poder ver esse desempate pode ser quem foram as pessoas você votou em Samuel Reis nessa segunda rodada entre Marcílio Show e de Pádua qual seria o seu voto qual seria o seu voto agora então seria pra quem dos dois de Pádua de Pádua aí mais uma que vai votar agora seria 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 a Vânia não eu até indo de Pádua foi a Leilinha a Leilinha pronto a Leilinha rapaz porque que eu tenho que ficar com as decisões difíceis o homem peraí Duni Duni não brincando vou ficar hoje com o de Pádua me emocionou demais com o Boate Azul cada man da noite que estava comigo também foi embora fecharam-se as portas sozinho de novo tive que sair sair de que jeito que nem sei o rumo para onde for muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui da Zona Sul eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher a flor da noite da Boate Azul obrigado a todos valeu Marcílio valeu Samuel de Pádua valeu demais viu parabéns a todos você volta depois de Pádua beleza valeu muito obrigado a todos HS Baterias mais força para o seu carro HS Baterias tudo em baterias para seu carro nacional ou importado para motos e náuticos baterias para caminhões também temos baterias estacionárias para computadores e placas solar parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros entregamos em toda Fortaleza e cidades vizinhas entre em contato agora através do telefone 085-34670129 ou através do WhatsApp 8885-1404 siga a gente no Instagram arroba HS Baterias Fortaleza é com você Tato um show para a Satetes Maestro pra ela essa treva é assim parecia tempestade tanto raio que brotou parecia tempestade tanto raio que brotou soca com carinho soca com amor soca com carinho Apoio cultural, HS Baterias, mais força para o seu carro. Monte Frios, a qualidade e confiança é aqui. JCVC Galvanoplastia, tudo em galvanização e cromagem decorativa. Agnaldo Automóveis, veículos nacionais e importados, sempre com os melhores preços. Diebe Noivas, satisfação e elegância, tudo em um só lugar. César Eletricista, especialista em diagnóstico eletrônicos em linha diesel pesada. Vidraçaria Cacimiro, o rei do portão e dos basculantes. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Palumínio, tudo em alumínio para o seu lar. O Lourinho Mecânico, traga o seu carro para quem sabe o que faz. R1000 Home Center, construindo sonhos e transportando o seu futuro.